Não é fácil fazer um plano de negócio. Não tem o caminho mais curto, mais fácil, mais rápido. Um plano de negócios requer dedicação e muita transpiração. Mas eu aconselho antes de você ir para o plano de negócio a fazer um Canvas. Canvas é uma ferramenta hoje amplamente conhecida, onde você consegue organizar todas as áreas, parceiros, fornecedores e entender a dinâmica do seu negócio. E entender a dinâmica como ele vai acontecer, os pontos onde você vai precisar prestar um pouco mais de atenção, entender quem são seus parceiros, seus fornecedores, como que você monetiza todas essas etapas. Então vá primeiro para o Canvas, acerte tudo que está na sua cabeça primeiro, para aí sim partir para um plano de negócio. E ele é extenso, existem ferramentas disponíveis, planilhas para serem baixadas, essa própria cartilha vai te ajudar muito. Então faça o passo a passo, busca as informações o mais precisas possíveis e não pule nenhuma parte. Um plano de negócios para dar certo precisa ser completo. Música Música Legenda Adriana Zanotto